Vamos conhecer o Abel Branco, que vai falar do seu projeto Free CO2 For Our Future. Isso foi um bom inglês. Não, para cá se foi. Sua bem. Sim, eu também sei dizer isso bem. Sabe dizer bem? Diz lá. Free CO2. Diz só Free CO2. Free CO2. Não digas For Our Future, porque às vezes o For Our Future é complicado. Ok, então. Free CO2. E isso é o essencial nisto? Depois começa. Free CO2 For Our Future. Muito bem-vindo. Muito bem-vindo. Estou a falar de uma viagem que vais fazer que é basicamente incrível. Conta-nos lá. Começa devagarinho e conta-nos por onde é que vais andar nos próximos tempos. É assim. Esta viagem, em primeiro lugar, pronto, meu nome é Abel, eu faço fotografia e esta ideia já surgiu há cerca de dois anos atrás. Quando tive a ideia de querer fazer uma viagem longa de bicicleta, onde pudesse praticar as minhas fotografias e tirar algumas fotografias em sítios pais... Mas quando eu penso em longa, tipo, tu és do Porto, eu acho que o Isagón de Mar já é longo. Mas tu não, tu vais para Timor. O Porto não está assim tão mal desenvolvido, que agora já temos metro para Gondomar, por isso não compensava ir de bicicleta. Ok, ok. Por isso é que explico-te o Timor. Mas para a próxima voa Gondomar. Exato. Fica-te mais perto, meu nome. Mas tu é que sabes. Não, mas compensa ir de bicicleta para Timor. Quer dizer, compensa para ti, que deve ter já alguma preparação e estás farto de viajar também. Estavas a contar. Sim, acho que não há vias da Reina baratos também para Timor. Exato, não há. Não há low cost para Timor. O objetivo de fazer a viagem de bicicleta foi para sensibilizar toda a gente sobre o importante do uso da bicicleta como meio de transporte, que eu acho que hoje em dia muita gente não quer saber disso. E também, por isso é que se chama Free CO2, para ter, não vamos ter emissões zero, mas quase zero de dióxido de carbono. E por isso é que se chama For Our Future, que era, acho que toda a gente se pensar nisso, o nosso futuro acabava por ser um bocadinho melhor. Verdade, verdade. Olha, e tu, então, tecionas, ires. Tecionas não, tu vais, não é? Tu vais para Timor de bicicleta, vais passar por muitos países. Sim. E durante essas estadias, tens missões, não é? Tens alguma... Sim. Vais dar aulas, não é? Sim. Vou fazer atividades da ecologia, como fazia já na Romênia, na Hungria. Fazer atividades para sensibilizar mais as crianças sobre a importância da proteção ambiental, por exemplo. E acho que isso é uma mais-valia para o nosso futuro. E os países que eu irei passar, vou começar, pronto, vou fazer a Europa, não é? Vou passar por Europa. Não tens outro remédio se não passar por todos os países. Até à Turquia e depois começar pelo Irão, Paquistão, Índia e depois fazer a Ásia toda. Meu Deus. E se vai demorar, tu tens já um plano definido? Sim. Em termos de datas, não é? Quanto tempo é que está definido? 16 meses. Chegar até lá. 16 meses. Não há regresso, não há vindas a casa para baixar. Não, não, não. Tudo seguido. Tudo seguido. Tu vais passar o ano no Paquistão, por exemplo, no Paquistão, o Irão? Supostamente irei passar o Natal na Turquia, acho eu. Na Turquia? Acho que sim. E tu, nestes países por onde vais passar, tu conheces alguém? Tens onde ficar? Tu, que é capaz, não é? Sim, essas partes ainda não estão muito bem estudadas, o onde ficar, mas sim, felizmente tenho alguma facilidade, conheço muita gente e muitos sítios, então isso também acabam por ajudar. Sim, acredito. E isto é uma iniciativa... Dezembro, Turquia e Irão, de Janeiro, Irão e Paquistão. Exato. Dos melhores sítios para fazer passagem de ano e Natal. Exato. Se alguém quiser, vão corredores. Gondomar. Gondomar. A sequira Gondomar, sinto melhor. Olha, e tu vais sozinho? Sim, esta aventura, é assim, já há dois anos atrás que tinha pensado muito bem nesta aventura, comecei a cada vez a conhecer mais pessoas que faziam isso também, viagens grandes de bicicleta, então cada vez me começou... Porque é assim, eu sendo fotógrafo, eu gosto muito de viajar com as minhas câmaras, sempre, e então, o ir de bicicleta para mim é um paraíso. É só um meio, não é? Não, acho que é um paraíso, porque posso parar onde quiser. Não tenho a obrigação de... E tu vais atualizando o teu site, gostamos de ver agora com as fotos que foste tirando ao longo da viagem. Sim, e o site agora está em construção, deve estar a acabar, para a semana já deve estar tudo feito. Mas já dá para visitar, não? Sim, sim, já dá para visitar, mas este ainda não é o final, porque agora vou ter um mapa todo onde as pessoas podem ver como uma magazine por país, as fotografias com um texto específico de cada país e acompanhar a viagem. Ok, ok, ok. É tipo fotojornalismo à série, não é? Vais fazer mesmo... E acredito que seja uma área que te dê muito gozo, não é? Que consegues ter não só a parte profissional, como também de lazer, não é? Sim, e depois também eu acho que... Como eu já fiz voluntariado em alguns sítios, eu acho que o... Na Roménia, na Hungria, em Laos... No Laos, sim. Eu gosto muito de crianças, então acho que o ajudar as crianças ou tentar fazer alguma coisa por elas é mesmo uma mais-valia. Tu dás aulas de português, por exemplo? Eu dei na Roménia, dei aulas de português porque onde eu estava a viver na Roménia, dava aulas de ecologia também, fazia atividades de reciclagem e também aulas de português durante um ano. Esta viagem, eu ia... Desculpa perguntar-te isto, mas esta viagem é financiada por ti? Estive à procura no site de... Onde é que está aqui alguém a dizer... É isso, neste momento eu estou à procura dos patrocinadores todos e pessoas que estejam interessadas ou marcas que estejam interessadas em parcerias para entrar em contacto porque neste momento é isso que estou a fazer. Sim, porque eu acredito que a preparação para uma viagem de um ano e meio de bicicleta exige muito... Sabes que às vezes não é... De organização, não é? Exige organização, claro. Mas como é que te posso explicar? Às vezes é uma questão de logística, sabes? Muitas coisas que temos de... Às vezes nem nos lembramos que temos de fazer e é passo a passo que conseguimos fazer isso. Poneu suplente. Sim. Os vários. Não dá para levar-lhe este mal para o poço. Não, mas tens de levar, tipo, não é? Sim, umas coisas mínimas para reparar. Para reparar. E a mochila? Como é que vai ser essa bagagem? É assim, a mochila normalmente... Pronto, não pode ser mochila de... Não é backpack. Sim, sim. Tem que ser uma mochila na frente da bicicleta, outra atrás e depois uma à frente com as câmeras também e com o computador. Ok, também vais levar o computador. Tem que ser. Tem sempre depois para... Nós temos um amigo que já veio cá falar há pouco tempo do seu livro, em que foi de bicicleta também até a África do Sul. O Pedro. É o Pedro, exatamente. O Pedro Darkman. E ele diz que a mãe da viagem encontrou um amigo que se tornou amigo e que acabou por acompanhá-lo o resto da viagem, ou grande parte da viagem. Estás à espera que mais alguém se junte também nesta viagem? E toda a gente que se quiser juntar, acho que é muito bem-vinda. E eu acho que mesmo quando estás a viajar assim por uma longa temporada, acabas por conhecer muita gente que também ou viaja contigo ou faz parte do caminho contigo ou... Acho que os caminhos acabam por se cruzar, mas isso é como tudo na vida, não precisamos estar em nenhum sítio. Não é uma cena que esteja planeada. Não, deve ser espetacular. Não. Nós temos só naquela fase. É tão bom. Se não fosse bicicleta... Podem vir. É Gondomar. É que te é Gondomar vou. E tu tensionas a ficar algumas temporadas em cada país, por exemplo, uma semana em cada país. Mais ou menos, vai dar mais ou menos um... O plano de viagem vai dar um mês por cada país, mais ou menos. Ah, ok. Não dá isso. Pronto, são 15 meses. Pronto, 16 meses e vão ser 20 países. Por isso, há países que se passam com... Claro. Mas Portugal é pequenino, não é? Itália só se passa ao norte, por isso Eslovénia é pequenino e Cérpia é pequeno. Não são, assim, coisas muito grandes. O mais complicado vai ser a Ásia. Por isso, tem que se deixar mais tempo. E tu estavas a dizer que vais passar à Ásia e vais pela Sibéria? Não, não, não. Ai, meu Deus. Não, não. Vou pelo Irão. Ah, ok. Irão, Patistão, Índia, Mianmar, Laos, Camboja, Tailândia, Malásia, Indonésia, da Malásia para a Indonésia de ferriboto e depois de Bali para Timor tem que ir de ferriboto também. A Índia é fusível. E a cena de Timor é também por causa da língua portuguesa e da importância que isso vai ter na tua viagem também, não é? Eu, pronto, eu tenho 31 anos, não é? E é muito bom. Como vocês também devem ter vivido na altura, a independência de Timor, não é? Não foi uma situação fácil. Em 2000, em 2004, em 2002. Esse foi o euro, não sei. É a única coisa que eu me lembro desse ano. Não foi em 2000, porém. Não sei, mas não me lembro. Em Macau foi em 2000. Então, acho que todos nós temos muito presente ainda a ideia de Timor. E porquê que eu quis dar aulas de português também e quero incentivar em Timor? Eu também já estive em Goa, por exemplo, e o português acaba por se estar a perder um bocadinho. E eu acho que em países como Macau, ou como Goa, ou como Angola... Em contras mais antigos, se calhar pessoas mais velhas a falar português, mas os novos... Mais velhas a falar e os mais novos acabam por se perder. Então, acho que acaba por ser interessante se pudermos mostrar. Porque é assim, eu acho que nós não damos valor à nossa língua só quando estamos fora. É que damos valor. Porque a nossa língua é a quinta mais falada do mundo e isso tem muito poder. Somos 250 milhões de pessoas. Isso também demonstra quantos portugueses é que existem espalhados pelo mundo interno. Exatamente. E vários países onde vais passar. Aliás, tu sabes que o João Picanço... Sim. O João Picanço, há um grande amigo nosso. Há um jornalista do desporto que já trabalhou aqui neste programa. Ele está a trabalhar neste momento em Macau, numa rádio e a falar português. Seria um bom contacto para ti. Ou vais? Vais passar em Macau? Macau não. Macau não. Nem em China. Ok, ok. Mas tenho um contacto na China. Se calhar podes lá ficar em casa. Espera aí, vou ver aqui meus contactos do Mirão. Eu vou ver os contactos na Turquia. Se vocês precisarem de Londomar, também tenho amigos. Ok, sim. Não, Londomar não se pertencemos. E se alguém quiser acompanhar-te num bocadinho da viagem, podes escolher qualquer troço. Se calhar eu escolheria o do Porto, vais passar por onde? Vou pelo caminho de Santiago. Santiago, que bom. Bom, convidamos toda a gente também a passar, não só no Facebook, mas no site, que apesar de ainda estar em construção, já dá para visitar, a Belo Coimbra Branco e passarem nas redes sociais e acompanhar toda esta viagem que vai começar. Apoiá-lo, no caso de quererem apoiá-lo, com qualquer coisa. Nem que seja café. Ter café. Vem cá de mão café ao Irão. Sim, fazem bons cafés e chás. Pá, estamos muito curiosos para saber como é que tudo isto vai correr e vamos, certamente... E vamos acompanhar. Acompanhar. A Belo, muitos parabéns. Muito obrigado. Muito obrigado. E boa sorte. Obrigado. 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 Obrigado.